Olá, pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós faremos a nossa segunda aula do módulo de termoquímica. Se você ainda não viu a nossa primeira aula, temos aqui um resumão de um dos conceitos mais importantes da primeira aula, onde nós vimos o que é a termoquímica, nós vimos como ocorre a transferência de energia térmica, qual o significado de variação de entalpia, o que significa processos endotérmicos e processos exotérmicos. E também vimos os diagramas de entalpia, que são esses que estão aí embaixo na tela. E, por fim, nós vimos também como converter calorias em joules. Se você ainda não assistiu a essa aula, você pode acessar o link aqui na descrição ou também você pode acessar pelo card, correto? E a gente falou rapidinho na aula passada sobre os valores de ΔH de reações, mas nós não vimos como que efetivamente a gente vai descobrir esses valores, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai começar a entrar um pouquinho nessa descoberta. Como que vamos fazer para descobrir o valor de ΔH de uma reação? Bom, pessoal, existem basicamente dois caminhos para se descobrir o valor de ΔH de um fenômeno. O primeiro deles é o experimental, usando calorímetros, e nessa aula a gente vai ver especificamente como a gente pode fazer isso, ou outros métodos teóricos, usando, por exemplo, entalpia de formação, entalpia de ligação, lei de Hess, que é o que nós veremos nas próximas aulas, certo? Basicamente, nesses métodos, a gente usa tabelas, e a partir dessas tabelas a gente consegue descobrir os valores de ΔH. Mas como que são montadas essas tabelas? Essas tabelas são montadas com valores encontrados experimentalmente, que é o que nós veremos aqui hoje. E para a gente ter ideia de como funcionam os calorímetros, antes vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho aí um becker, certo? E neste becker está acontecendo uma reação exotérmica, certo? E uma forma de saber uma aproximação da quantidade de calor liberado é colocando um termômetro ali, certo? E com isso eu vou ver a variação de temperatura, eu vou observar a variação de temperatura, e com essa variação de temperatura eu consigo ter uma ideia da quantidade de calor que foi liberado. Qual que é o problema? O problema é que essa reação exotérmica não está liberando calor apenas aqui para a solução daqui que está no meu becker. Mas parte dessa quantidade de calor está sendo perdido para o ambiente, certo? Então vai estar tanto para as paredes aqui do becker, que vai ser então, vai passar também para todo o ambiente, para toda a vizinhança, e também aqui para o ar. Então eu vou estar perdendo muito dessa quantidade de calor e eu não vou saber exatamente o quanto que foi liberado, tá? Então o calorímetro é exatamente uma forma, um instrumento utilizado para calcular esse calor de uma forma que você minimize a quantidade de calor perdida. Então os calorímetros são instrumentos utilizados justamente para minimizar essa quantidade de calor perdida. E como é que eles funcionam? Aqui tem um exemplo de um calorímetro montado com aqueles copinhos de isopor que são muito, muito comuns em cafeterias, tá? Então pode ser de isopor ou de qualquer outro material isolante. E como é que eles vão funcionar? Você vai ter uma certa quantidade de água, certo? Você tem que conhecer a quantidade de água que você colocou, a massa da água. Você vai ter um agitador, né? Para você agitar toda a solução, para que ela aconteça, certo? E um termômetro em que você vai medir a mudança de temperatura, tá bom? Então dentro desse calorímetro vai acontecer a reação ou fenômeno endoensotérmico e a gente vai perceber a quantidade de calor liberado ou absorvido pela mudança de temperatura. A reação química, por exemplo, em um caso de uma reação exotérmica, vai liberar calor, certo? E a água vai absorver essa quantidade de calor, fazendo com que a temperatura da água aumente. Então o que a gente precisa lembrar é que a quantidade de calor cedido pela reação vai ser igual à quantidade de calor recebido pela água. E a partir da variação de temperatura, a gente consegue descobrir qual que foi a quantidade de calor envolvida nesse processo, tá bom? Então, e como é que a gente vai fazer isso? Antes de saber, temos aqui, por exemplo, como que é um calorímetro, um pouquinho que geralmente é utilizado em laboratório. Esse calorímetro específico que nós estamos vendo aí na imagem, ele é um calorímetro já utilizado em laboratórios e esse especificamente é vendido na faixa de uns 600 reais. Contudo, pessoal, aqueles calorímetros caseiros que a gente consegue fazer com um copinho de cafeteria ou com aquelas copinhos que envolvem latinhas de isopor, você consegue resultados muito bons, dá para utilizar na escola e dá para ter noções muito boas de valores de ΔH utilizando esses calorímetros mais simples que nós podemos confeccionar aí só utilizando esses copinhos, um termômetro comum e um pedaço de arame como agitador, tá bom? Agora, se você estiver precisando encontrar valores de ΔH mais específicos, mais precisos, às vezes com variação de pressão, a gente vai utilizar as chamadas bombas calorimétricas, que são equipamentos específicos para medir o valor de ΔH desse tipo de reação. O funcionamento é bem parecido, só com mais cuidados. Com os valores de variação de temperatura, a gente consegue descobrir a quantidade de calor cedida ou recebida utilizando a famosa equação fundamental da calorimetria, também conhecida como quimacete. quimacete porque, olha só, tem o Q, o MCΔT. Então, muitas pessoas lembram dessa fórmula pela palavrinha, pela frase quimacete, certo? Mas não adianta só lembrar a fórmula, a gente precisa saber realmente o que significa cada coisa. Então, vamos tentar entender aqui. O Q, enfim, é a quantidade de calor. Então, a quantidade de calor recebida ou cedida, dependendo aí de qual reação a gente estiver falando, certo? L normalmente está em calorias, mas eu vou falar um pouquinho mais de detalhes sobre a unidade já já. O M, então, é a massa em gramas, tá? Então, a massa de água ou a massa, se o calorimetro for de água, né? Então, a massa de água. E o C, pessoal, é o calor específico da substância, que é a quantidade de calor necessária para subir 1 grau Celsius, 1 grama daquela determinada substância. E a gente já vai entender um pouquinho melhor assim que eu passar uma tabela para vocês na próxima slide. E olha só que interessante. Se o valor de C, se o valor do calor específico tiver em calorias, o valor de Q que eu for encontrar vai ser também em calorias. É possível, pessoal, que em alguns casos você encontre o valor de calor específico em joule, tá bom? E aí, nesse caso, a quantidade de calor que você encontrar, o valor de Q, também vai estar em joule. Então, é importante fazer essa relação. Então, do mesmo modo, pessoal, a massa geralmente está sempre em gramas. Mas é possível que algumas tabelas de calor específico mostrem a quantidade do calor específico em joule por quilograma por grau Celsius. Nesse caso, pessoal, a gente vai também utilizar a massa em quilograma. Então, perceba que, efetivamente, que as unidades que você vai utilizar elas vão depender do valor de calor específico que você tiver da substância, tá bom? Então, é muito importante ficar de olho nisso. E o Δθ é a variação de temperatura em grau Celsius. E para entender um pouquinho melhor o que é esse calor específico, nós temos aqui uma tabela de calores específicos de várias substâncias. O primeiro deles aí é a água. E o calor específico da água é uma caloria por grama por grau Celsius. Por quê, pessoal? Lembra? Na aula passada, a gente viu que caloria é a quantidade de calor necessária para elevar um grau Celsius um grama de água, certo? Então, o calor específico da água vai ser um justamente por essa definição de caloria. E esses outros valores aqui, o que eles significam? Se eu tiver um grama de cada uma dessas substâncias aqui que estão aqui do lado, certo? Esse valor de calor específico é a quantidade de calorias que ela vai ter que absorver para elevar um grau Celsius, tá bom? Então, por exemplo, aqui a areia, se você tiver um grama de areia, você vai precisar de 0,2 calorias para elevar, por exemplo, de 25 para 26 graus Celsius, tá bom? Agora, por exemplo, o hidrogênio, se você tiver um grama de hidrogênio, você vai precisar de 3,4 calorias para elevar um grau Celsius do hidrogênio, correto? Então, esse é o significado de calor específico da substância. E para ver se a gente entendeu bem esses conceitos da aula de hoje, nós temos aí o nosso exemplo, um exercício bem interessante. Vamos ver, ó. Um litro de água está à temperatura ambiente, 22 graus Celsius. Recebendo todo o calor de uma reação química que libera 25 quilocalorias, qual será a temperatura da água? Para resolver esse exercício, pessoal, a gente vai ter que perceber o seguinte, a quantidade de calor cedido pela reação vai ser igual à quantidade de calor recebido pela água. Portanto, pessoal, se a reação liberou 25 quilocalorias, isso significa que a água irá receber esses 25 quilocalorias. Porque essa reação a gente espera que esteja sendo feita num calorímetro. Afinal, está falando aqui que recebendo todo o calor. Ou seja, isso quer dizer que não houve, que não se perdeu nenhuma quantidade de calor no nosso exemplo, tá bom? Para a gente, então, ver qual vai ser a variação de temperatura, a gente pode usar a equação fundamental da calorimetria, que é qual? A quantidade de calor é igual à massa vezes C, vezes delta, teta. Pessoal, para substituir os valores aqui, a gente sabe que a quantidade de calor a gente já tem, 25 quilocalorias. A massa a gente não tem, só que, olha só, lembra, né? Que a densidade da água é o quê? 1 grama por ml, certo? Então, se eu tenho 1 litro, 1 litro corresponde a 1.000 ml. Então, se 1 grama é 1 ml, 1.000 ml vão corresponder a 1.000 gramas, certo? O calor específico da água, nós já sabemos que é 1 caloria por grama por grau Celsius. E a variação de temperatura é precisamente o que a gente vai descobrir. Então, como que a gente, substituindo os valores aqui, a gente precisa só lembrar o seguinte, quando eu falo em 25 quilocalorias, esse K quer dizer 10³, que é a mesma coisa que 1.000. Certo? Então, toda vez que eu falo 25 quilocalorias ou 25 quilojoules ou 25 quilogramas, esse K quer dizer 1.000. Então, substituindo aí, como vai ficar, pessoal? Vai ficar 25.000 calorias é igual à massa, que é 1.000 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1 caloria por grama por grau Celsius, vezes delta teta, que é quem a gente quer descobrir. A gente consegue fazer algumas simplificações nas unidades. Como que vai ficar isso? Esse grama está multiplicando e dividindo. Então, eu posso cortar. Essa caloria, a gente tem dos dois lados em multiplicações. Então, a gente pode cortar também. Como que vai ficar, pessoal? Lembra? Quem a gente quer descobrir é esse valor de delta teta. Então, é ele que eu tenho que isolar. Então, eu posso... Tudo que não for ele, eu jogo para o outro lado. Ou seja, como vai ficar? 25.000 dividido por 1.000. Posso passar também esse grau Celsius para cá. Grau Celsius é igual a variação de temperatura. E aqui, fazendo essa continha, como vai ficar? Eu posso cortar esses três zeros com esses três zeros. 25 dividido por 1 vai ficar 25 graus Celsius. Vai ser a minha variação de temperatura. Com isso, eu terminei, pessoal. Esse é o resultado final? 25 graus Celsius? Não, né, pessoal? Porque esse valor aqui é o valor da variação de temperatura. Só que lembra, a água iniciou aos 22 graus Celsius e aumentou mais 25 graus Celsius. Então, a temperatura final, que é isso que eu quero encontrar aqui, a temperatura final vai ser o quê, pessoal? Vai ser 22 graus Celsius mais 25 graus Celsius, que é o tanto que variou, o tanto que modificou aí. Então, esse valor aqui de temperatura final vai ser igual a 47 graus Celsius. e essa sim é a nossa resposta final. Certo, pessoal? Lembrando que farei uma aula só com resolução de exercício de uma lista que eu vou preparar para vocês só com o conteúdo dessa aula, só com utilização de calorímetros e da equação fundamental da calorimetria. Tá certo? E para encerrar a nossa aula de hoje, vocês sabem que eu sempre encerro a aula com a indicação do dia. Hoje, a indicação do dia é uma música. é conhecida como Bolero de Ravel. O Bolero de Ravel é uma música bem conhecida, bem interessante para quem está começando a escutar a música orquestral, porque ele vai mostrar para vocês os diferentes naipes da orquestra, os diferentes grupos da orquestra, e é muito interessante para você ouvir os juninos, para você ouvir as cordas, os sopros, as flautas, os metais, a percussão, cada um dos naipes da orquestra, então vale muito a pena escutar. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!